A gente planejando esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo o início dessa história Não há pego em luxo, fama, dinheiros e fama Talvez o maior gosto é o sabor da vitória A gente planejando esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo o início dessa história Não há pego em luxo, fama, dinheiros e fama Talvez o maior gosto é o sabor da vitória Olhando esse céu estrelado Pra frente planejo sossego Às vezes tô desanimado Mas prefiro manter em segredo A gente sonhando acordado Pro futuro não ser pesadelo O preço é um gosto amargo Só luta quem não tiver medo Meu sonho é ver meus mano bem De carro zero na quebrada Moleque com os placos de cem Só coroa só dando risada No jogo busque o que não tem O craque da melhor jogada Não espera nada de ninguém Na busca que é tudo ou nada Já vi uns mano desistir Seu esforço de nada adiantar Talvez faltou alguém ali Num momento pra te motivar A gente aprende a ouvir Também aprende a ensinar O segredo é sempre agir Não deixe o seu tempo passar Peso pela nossa história Essência de preto raiz Que seja tempo de vitória Vivência do seu aprendiz O sufoco meu prêmio é glória Cuidando do próprio nariz Fui criança nessa trajetória Fiz os meus erros no quadro de Giz A gente planejando Esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo O início dessa história Não apego em luxo Fama, dinheiros e fã Talvez o maior gosto É o sabor da vitória A gente planejando Esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo O início dessa história Não apego em luxo Fama, dinheiros e fã Talvez o maior gosto É o sabor da vitória Nem todo sorriso é de felicidade Nem toda lágrima é tristeza Felizes aqueles que sonham Que fortalecem a nossa fortaleza Hoje eu escrevo um som Deus deu dom Vou relatar minha vivência O tempo passa, irmão E a situação Me fez ganhar experiência A paciência é a chave Que abre as grades do pensamento A nossa história A nossa trajetória É um relato É um fato É um depoimento Exploro agora que essa é a hora Não deixa nada pra amanhã Ser rico é ter saúde A plenitude é uma medição Infumaçando a constelação Eu ouço gritos da bichação Entre o caos e a poluição Eu sou mais um cria que passa a visão 043 Estamos voando pela cidade Ninguém vai negar Nossa originalidade Clarfimas de sangue Nesse bang bang da sua sangra Onde as palavras tem que ter poder E as ideias ter procedência É fácil cruzar o braço Apontar o dedo e criticar Agora para pra pensar O que cê fez pra melhorar Sigo semeando, plantando e colhendo Independente da semente Nós não é melhor nem pior que ninguém Somos apenas diferentes A gente planejando esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo o início dessa história Não há pego em luxo, fama, dinheiros e fama Talvez o maior gosto é o sabor da vitória A gente planejando esses sonhos pra amanhã Faça hoje mesmo o início dessa história Não há pego em luxo, fama, dinheiros e fama Talvez o maior gosto é o sabor da vitória Eu vou-a, eu vou-a, eu vou-a Eu vou-a, eu vou-a, eu vou-a